Essa aí que se diz minha irmã, tá ofendendo a moral e o bom costume dessa cidade desde que chegou aqui. Porque se faz passar por santa, mas não passa de uma pecadora. Por que você tá sendo pecadora? Não tô só dizendo não, eu posso provar. Tieta é quem gassi das marromperas. Uma de lã é você conseguir encher o saco dos outros. Por exemplo, na Perpétua, eu enchi o saco de todos os atores e espectadores. Essa capacidade de criar problemas, de inventar coisas, de ser mesquinha. Mesquinha! E isso, eu acho que isso faz uma vilã. Ela é adorável, eu acho a Glória uma pessoa adorável. É muito bom trabalhar com ela. E fazia minha filha, era inevitável que eu visse ela como minha filha. Não tinha como não, né? Sabe que nem todo dia, dia de estreia, por convidados e tudo. Já, mas não no verão, o cara botar a terno e gravata pra ver aqui. Vai dar certo sim, porque o seu obelico merece. Bom, eu e o Ricardo vamos lá pro Dança. Daqui a pouco, né, Marisa? Não. Eu vou ser titular uma hora, senão falta educação, né? Falta educação por quê? Ah, o seu obelico vai ficar chateado. Ah, ele não vai nem notar que a gente saiu. Tá tendo pra gente aí. Tchau. Tchau. A novela Dancing Days, as pessoas se davam muito bem, se amavam muito. E eu trabalhava basicamente com ela e com a Sônia Braga. E foi delicioso. Foi delicioso. A cena que eu faço com o Sônia na novela Despedida, foi a despedida mesmo. Foi a última cena que a gente gravou. E eu adorava a Sônia. Acho que a Sônia também gostava de mim. Se ela desmentir, eu mato ela. Então foi muito emocionante a gente brigando, chorando e se despedindo, sabendo que tava acabando a novela ali, que não ia ter mais nada. Foi lindo. Eu vejo e eu acho que estamos tão bem as duas. Ela na personagem dela, eu na minha, mas estamos tão reais. Eu quero muito que a Yolanda e a Perpetua, seja o Inesquecidismo, porque eu me esforcei tanto pra alcançar o público. Eu dei tanto de mim que eu acho justo que seja. Eu acho que o vilão, como o vilão, a vilã, como a mocinha, o mocinho, são coisas que sem eles você não tem o produto. E não é só em novela, não. O cinema é assim, literatura é assim, teatro é assim. Então eu acho que tudo que conta uma história, e principalmente o folhetim, é necessário você ter a vilã. A vilã é eterna. Olha, eu quero me despedir de vocês, público que me acompanha, que me acompanha desde o teatro, o Glaucio Gil. Muito obrigada. Muito obrigada por terem me feito tão feliz, porque eu fui feliz nas coisas que eu fiz. Meus trabalhos me trouxeram muita felicidade. e eu vou voltar. Vou voltar e a gente recomeça tudo de novo, tá? Falou.